Na Alemanha, a Associação Portuguesa Valheimtech celebrou o 36º aniversário e estiveram reunidos mais de 700 portugueses vindos de vários pontos do país para acompanhar nesta edição. Em São Paulo, a Casa da Ia da Madeira mantém vivas as tradições do arquipélago português através de diversos eventos. Vamos até lá na Hora dos Portugueses que vai começar. Esta é a sua hora. Seja muito bem-vindo à Hora dos Portugueses. A Associação Portuguesa Valheimtech celebrou o 36º aniversário, um evento que reuniu cerca de 700 portugueses vindos de vários pontos da Alemanha. Além das tradicionais danças populares, o evento contou também com a participação de vários artistas portugueses. A Associação Portuguesa Valheimtech, situada na região de Bada-Buttenberg, remorou 36 anos de existência. Este aniversário contou com a atuação de vários cantores vindos de Portugal e integrou o concurso Miss Queen Portugal-Alemanha 2017. Uma festa que juntou mais de 600 portugueses. É o 36º aniversário da Associação Portuguesa Valheimtech. Criámos um evento à altura desta associação, onde as pessoas vêm de muito lado para assistir a este espetáculo. Este ano fizemos uma parceria com a Miss Queen, portanto, a Maria e as Corações de Portugal, onde vai ser a eleição da Miss Queen. E de Portugal diretamente vêm o Sérgio Rossi, a Helena Correia, Ricardo Henrique e a apresentação da Eva Domingos. Já fazemos desde 2006 que conseguimos, com os desertos na altura, foi uma grande festa, esta sala estava repleta, super notada, e a partir daí traçamos sempre muitos e bons cantores. E é isso que faz com que as pessoas também venham ao nosso evento. E este ano a casa também já estava esgotada há algum tempo. Portanto, é uma grande organização e a união, a união é que conta muito. Eu sou o presidente, mas se não estivesse por trás uma grande equipa, nada disso era possível. Estão aqui representadas, candidatas, de todas as várias regiões da Alemanha, além de a Miss Queen, que vai ser realizada em Portugal, em setembro. Também vai ser a Miss Simpatia, a Miss Fotogenia, a Miss Estugarda, a Miss Top Moda, uma série de Misses que realizamos neste dia. Eu acho que o meu objetivo foi cumprido. Nós não somos umas pessoas que não temos muitos luxos, mas aquilo que nós fazemos, fazemos todas com amor. Não sou só a Maria, as Marias atrás de mim têm um grupo fantástico. Foi uma grande surpresa. Eu não achava nada que eu ia ganhar isso, mesmo. Quais são os títulos que ganhaste? Podes-nos dizer? Foi Simpatia, Miss Portugal-Alemanha, Miss Internet e Miss Companhia. Sinto-me muito bem e nem sei como dizer os meus sentimentos, nem sei explicar. É a primeira vez que venho cá para trabalhar junto à comunidade portuguesa, aqui no 36º aniversário da Associação Portuguesa em Valentec. E gostei muito do convite, estou muito honrada, estou muito feliz. E fui recebida com muito carinho. É, de facto, muito bom chegar aqui e sentir-nos em casa. É um privilégio, é uma sensação única poder viajar de Portugal e encontrar Portugal aqui a estremecer a Alemanha, como foi o caso desta sala hoje. Foi o único, foi muito bom, muito obrigado a todos de coração pelo aquilo que nos deram esta noite. Acho que aqui o mais importante é nós conseguirmos celebrar uma língua, celebrar uma nação, celebrar um dia e mais um aniversário fantástico, como foi este 36º aniversário desta associação de gente que trabalha muito, que muitos deles não são profissionais e que fazem as coisas com uma entrega fabulosa. Não há palavras para explicar aquilo que eu sinto quando subo acima de um palco e vejo o que se passou aqui hoje à noite. É muito importante que se façam estas festas, porque são ocasiões para as pessoas se reunirem, para as pessoas, no fundo, relembrarem um pouco da sua cultura, do seu portuguesismo, das famílias conviverem entre si. E isso é muito importante. E venho com muito gosto de participar neste evento e nesta infemérito, porque trata-se realmente de uma associação que tem sido, mais que uma associação, uma boa representação de todos os portugueses aqui nesta região de Weilheim-Andertek. É uma zona suburbana de Estugarda. vivem aqui muitos portugueses e são portugueses que primam por uma fama de serem muito bons trabalhadores, de terem-se integrado muito bem no ambiente local. Isto testemunho dos próprios homens que muitas vezes têm vindo ter comigo e têm dito que, de facto, os portugueses aqui são mais que exemplares. Esta associação foi fundada em 1981, em fevereiro de 1981, para ocupar os tempos livres. E tentamos divulgar a cultura portuguesa, tentamos divulgar os nossos costumes, temos o rei folclórico e pronto, o espírito de equipa é que funciona e é que faz com que esta associação tenha êxito. Em São Paulo, a Casa da Ilha da Madeira mantém vivas as tradições do arquipélago português através de diversos eventos que reúnem vários representantes da comunidade portuguesa daquela cidade brasileira. Em uma região semi-serrana na zona norte de São Paulo, encontramos a Casa Ilha da Madeira, uma associação diferenciada das demais casas de cultura portuguesa por ser a única entidade na capital paulista que representa o folclore madeirense. Essa casa foi iniciada por um grupo de madeirenses que vieram aqui para São Paulo e se erradicaram mais na zona norte de São Paulo, especificamente em Nimirim. Ali formaram um grupo folclórico e se apresentavam nas quermestres da igreja, depois resolveram comprar um terreno e fazer a sede. Esta sede é uma sede que é um pouco mais nova, né? A Casa Ilha da Madeira surgiu em 1954, no centro da cidade, pelas mãos do Sr. Augustinho de Gouveia, o velho, né? Era chamado Gouveia o Velho. E eles faziam umas reuniões mensais, tinham inclusive ata, né? E estatuto. Então a Casa Ilha da Madeira é desde o quarto centenário. Depois, esta sede já foi mais moderna, né? Tem 40 e poucos anos, é considerado contemporânea, né? Foi nessa Casa Madeira, então, que em 1982 eu conheci a minha esposa e depois casamos e tivemos, então, quatro filhos. Desses quatro filhos, todos fazem parte do grupo folclórico, inclusive em 97, todos nós fomos, inclusive com meu pai, minha mãe e a minha tia. Fomos numa comitiva, juntamente com nove pessoas aqui de São Paulo, participar do festival na Ponta do Sol. Então foi essa história que conhecemos aqui na Casa da Madeira. Eu conheci minha esposa na Casa da Madeira. Hoje é uma festa, nós todos os meses fazemos uma festa regional. E hoje é Arraial Madeirense, porque é uma festa tradicional que existe na Madeira e que agrega muita gente. E os nossos patrícios, que ainda estão vivos, aqueles descendentes, gostam muito vindo participar dessa festa. E é um orgulho. Eu nasci na Madeira, vim pequeno e continuei com o que meus pais também gostavam, e o folclore, as músicas, e estou aí. Estou ajudando no que eu posso. O ambiente favorece o espírito de comunidade e transforma a Casa Helena Madeira em um verdadeiro bairro de Patrícios. Cativando os jovens, formando novas famílias e reafirmando valores essenciais. Essas pessoas contribuem com extremo êxito para a existência e perpetuação da cultura madeirense na cidade de São Paulo. Em França, são quatro as estações de rádio que transmitem 24 horas por dia, em língua portuguesa. A Rádio Arco-Íris, em Orléans, funciona graças a uma centena de voluntários que animam a antena e estabelecem ligação permanente com Portugal. Em Orléans, no centro da França, Cristina Alves é a presidente da Rádio Arcanciel. Uma rádio que imita há cerca de 30 anos e tem uma programação praticamente portuguesa. Por isso, muitos traduzem-lhe o nome e chamam-lhe Rádio Arco-Íris. Esta rádio nasceu em 1985, pela vontade de três portugueses, que depois conseguiram, com mais uns 30 ou que faz 33, arranjar fundos para comprar o material para criar esta rádio, porque sentiram a falta da cultura, da língua, da música portuguesa. A Rádio Arcanciel tem uma particularidade. É uma rádio associativa. Apenas Álvaro da Conceição é assalariado da rádio, todos os outros elementos são voluntários. Há dois tipos de rádios. Há a rádio comercial, onde vivem da publicidade e praticamente todos os empregados são assalariados. Enquanto numa rádio associativa, antigamente só se vivia de subvenções. Subvenções, neste caso, que vinham só do Estado francês. Atualmente temos uma pequena subvenção do Estado português também, onde se vive dos sócios e das manifestações que a rádio organiza durante o ano. Temos uma sala de recepção que é alugada todo ano. Essa sala também serve para uma pessoa ganhar um pouco de dinheiro durante essa alocação. Mas é mais os nossos bailes, é o que serve também para nós juntarmos algum e ganhar algum através dos bailes. Manter uma rádio a emitir 24 horas por dia, praticamente com fundos recolhidos em bailes e em festas populares, pode parecer um projeto ousado. Mas há mais de 30 anos que o modelo funciona. A rádio recorre depois a parcerias, como a que estabeleceu com a RDP Internacional. Também temos uma parceria com a RDP Internacional, que passa durante toda a noite. Toda a noite a rádio não para, continua através da RDP. Também das 11 às 14, onde as pessoas podem estar informadas a nível das informações de Portugal. E na verdade o nosso auditório é muito sensível a essa parceria, porque é o que os liga a Portugal através da rádio. Quem anima programas semanais na Rádio Arc-Anciel só pode ter amor à camisola. Aquilo que para muitos pode parecer um sacrifício, é para todos eles um prazer. Podem não ter tido formação específica para fazer rádio, mas fazem-no com dedicação. Eles vêm pelo prazer da música que gostam, porque muitos deles quando vêm fazer emissões já sabem a música que gostam e é essa que vem difundir e gostei do prazer de dividi-la com os ouvintes que nos ouvem. Existem em França quatro rádios a emitir praticamente em língua portuguesa. A Rádio Alfa em Paris, a Rádio Antena portuguesa em Tour, a Rádio Altitude em Clermont-Ferran e esta em Orleans, a Rádio Arc-Anciel. Esta é uma forma de estar a reforçar a ligação com Portugal e promover em França a língua e a cultura portuguesa num contexto que podemos chamar desfavorável. Por hoje é tudo. Amanhã estamos de volta com mais viagens pelo mundo. Até lá, fique bem. Transcrição e Legendas Pedro Negri